Pedido 18-760 com 3 itens, valor de R$ 132,00, sendo R$ 22,00 de frete e R$ 19,00 de desconto no Pix. O primeiro item desse pedido é a tolceira de dendróbio Cream Cascade adulta de R$ 69,90. Gente, é uma bela tolceira, olha isso, Cream Cascade está acabando. Se você ainda não comprou, corre, aproveita para comprar. O Felipe dividiu várias, fez vários cortes. Quem quiser tem cortes também de plantas lá no site, baratinho, tipo R$ 20,00, R$ 15,00. Eu acho que o corte da Cream Cascade está R$ 20,00, é por aí gente, em torno de R$ 20,00. Mas olha só, adulta gigante assim, bem caprichada, está R$ 69,90. As próximas vão estar um pouco menores do que essa, por quê? Eu sempre explico que quem pega as primeiras, quem paga primeiro, leva as melhores, tá? Então vocês imaginam que a próxima planta vai estar mais ou menos com 6 bubos a menos, é assim que funciona. Porque eu pego a melhor que tem no dia para enviar para a pessoa, para que ela fique bem feliz. Temos também no pedido xialim pré-adulta com pequenas avarias por R$ 34,90. Xialim ainda temos bastante, tá gente? Tem pré-adulta, tem planta adulta, baratinho também, está valendo super a pena. Olha esse enraizamento, gente. Gente, as avarias são que nem aqui, tá vendo? Pontinha da folha cortada ou folha rachada. No caso dessa aqui está pouquíssimas avarias por R$ 34,90. Xialim da flor grande, avermelhada e muito aromática. Temos também a muda pequena de pombinha da paz, gente. A peristérea elata por R$ 24,90. Item raro, gente. CS-121, o código da pombinha da paz. Olha que linda que ela está, gente. Isso aqui é orquídea terrestre, tá? Olha que bonita que está essa muda por R$ 24,90. Ela gosta de substrato muito úmido, tá gente? Por isso que o produtor mandou ela plantada no musgo. Não deixe faltar água para essa planta porque ela gosta de muita umidade, tá bom? Então, ela faz isso mesmo. Ela fica erguidinha aqui no vaso, lança as raízes lá para o meio do musgo. E ela gosta que esteja sempre úmido, por isso que está esverdeado assim. Não pode plantar uma planta dessa, por exemplo, no toco, sem nenhum substrato. Nem no cachepô, como infelizmente uma pessoa contou que plantou no cachepô. E ela ressecou até morrer, tá gente? Não pode porque ela é uma orquídea terrestre. Sempre procurem informação das plantinhas que vocês estão comprando, tá gente? Para não acontecer desastres e acidentes.